Andei te observando esses dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar Por quê? Acorda preocupado e dorme chorando Tá complicado, né? Tudo tão complicado e confuso São vários gatinhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo A noite vai terminar Vai voltar a raiar, então Vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se curto desandar Volta pra mim Vou saber Fala pra mim Te conheço desde o primeiro Do dia mau ao dia leve Estou aqui pertinho Tchau 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 Tchau